A Petrobras assinou contratos para a montagem de duas novas plataformas em Rio Grande. A P-75 e a P-77 vão ser usadas na exploração do pré-sal na Bacia de Santos. A assinatura foi feita durante cerimônia que reuniu a presidente Dilma Rousseff, o ministro das Minas e Energia Edson Lobão, o governador Tarso Genro, a presidente da Petrobras, Graça Foster e outras autoridades no Palácio Peratini. A presidente da Petrobras ressaltou a importância da indústria naval brasileira. A nossa indústria naval tem demonstrado nos últimos três anos, em especial esse ano com o número de encomendas, que nós estamos muito próximos de voltar a ser uma das maiores centros de excelência, de excelência da indústria naval no mundo. O investimento das duas plataformas é de R$ 1,6 bilhão. A presidente Dilma Rousseff disse que nos próximos anos o polo naval deve movimentar R$ 6 bilhões. Nós vamos aqui montar a P-75 e a P-77, vamos montar a P-74 lá em São José do Norte, oito castos dos replicantes que depois virarão FPS e OS, vamos montar três sondas, vamos fazer três sondas de perfuração e 24 módulos separados, módulos de compressores, geradores, enfim, vários tipos de módulos. Isso vai equivaler a 18 mil trabalhadores e a 6 bilhões de dólares, o que de fato constitui em definitivo o Rio Grande do Sul como um polo naval. A presidente Dilma falou ainda sobre a destinação dos royalties do pré-sal, 25% para a saúde e 75% para a educação. Todos os recursos do petróleo são recursos finitos, porque o petróleo é uma riqueza finita. É mais do que justo que uma nação que pensa o futuro, olhe para ele e se pergunte, mas onde nós aplicaremos esses recursos? Onde nós colocaremos essa imensa riqueza que temos? E eu acho que a resposta que nós propusemos é uma resposta que tem compromisso com o futuro do nosso país e com o seu presente. Nós temos de colocar na educação. Já o governador destacou o crescimento de 15% do PIB gaúcho no segundo trimestre deste ano, comparado ao mesmo período do ano passado. Tarso Genro ressaltou o desenvolvimento da metade sul do Estado graças às políticas de governo. A metade sul está integrada no ritmo do desenvolvimento do Rio Grande e do país, por conexão. Graças ao conjunto de políticas que o governo federal desenvolveu e que nós compartilhamos de maneira integral. e o fazemos em nome de uma visão de desenvolvimento que privilegia emprego, renda e crescimento.